Fala, nerds, névros e tatuários! Eu sou o Faustino Neto, nerd e tatuários, e vamos fazer coisas diferentes aqui no canal. Eu falei pra vocês, não falei, não falei, não falei pra vocês que eu ia fazer coisa diferente, uma coisa diferente pra vocês? Falei, disse, olha, vai ter conteúdo diferente aqui. Se você achou que não ia ter, achou errado, porque vai ter. Vai ter conteúdo diferente. E nesse conteúdo eu vou trazer, eu vou comentar o trailer do Homem-Aranha Longe de Caça. Há mais de uma semana. E trilhas, e trilhas. Eu sei que vocês não vieram aqui pra me ver cantar, mas eu vou assistir partes por partes do trailer do Homem-Aranha Longe de Caça e vou comentar o que eu achei daquela cena, o que pode ser o que eu acho na minha singela, humilde e correspondente opinião. Roda a vinheta, meu querido Padoan! PADAM! O Homem-Aranha saindo de viagem. A velha mala. Legal. Aí muita gente deve estar se perguntando, por que ele não está carregando a mala? O cara é um marinho, o cara consegue segurar um navio, segurou já um trem, vai estar carregando uma mala, o cara é forte. Para caralho! Então não precisa. Vai, vai. Continua. A mulher abre a mala, a gente vê... Pou! Opa! Aí tem... Aí tem esse detalhe, olha esse detalhe. Na mala tem escrito BFP. Antes da gente mostrar o detalhe que tem mais outro detalhe na mala, olha esse detalhe que é a sigla da mala do tio Ben Park. Então é uma referência ao tio Ben. Não sabemos se vai falar alguma coisa sobre ele nesse filme. Mas já é uma referência que o nosso querido Homem-Aranha está usando a mala que era dele. Tia May coloca um lembredezinho com o seu velho roupa do Homem-Aranha, né? Então isso já entrega um spoiler logo no começo do trailer, que a Tia May descobriu. Sua humilde opinião aí? Você acha que esse filme Longe de Casa está se passando depois de Guerra Infinita, anos depois de Guerra Infinita, ou depois de Guerra Civil? E aí? O que é que você acha? O que é que você acha? Você acha o quê? Que ele é antes ou depois do Thanos. O Homem-Aranha morreu, puxou lá do dedo do Thanos e voltou agora pra gente. O que é que você acha? Você decide. Aqui na Netflix, não. Você tem que comentar aí embaixo. Só lembre disso. Comenta aí embaixo. Na carteira do Peter Park. A gente vê, data de aniversário, ele é 10 de agosto. Homem-Aranha, somos de agosto, ó. Tamo junto. Love you. Aqui mostra... Prepare presente pro Homem-Aranha esse ano, que o Peter Park vai ganhar presente, ó. Somos de agosto, Homem-Aranha. Somos leão. Então, aqui já vemos que não tá mostrando o ano que ele tirou esse passaporte. Pode ser que seja um passaporte antigo, não precisa ter data. Mas o carimbo também não mostra. Ele carimba, passa pra frente, a galera toda viajando. E se é... indo-se embora, vamos lá. Aí vemos o Ned e a Green tirando uma foto, fazendo uma foto pra recordação. E olha o detalhe. Esse barco com a sigla ASM-212, que significa Amazing Spider-Man. É a referência para o quadrinho onde aparece a primeira vez o vilão hídrico. Então, tudo se ligando aí, porque é o Hydro-Man, o seu vilão principal. Então, a teoria é que o mistério que vai aparecer lá no final não é um vilão deste filme ainda. Ele provavelmente vai ajudar o Homem-Aranha. Aí vemos o Ned e o Peter Parker entrando no hotel e o Nick Fury escondido. O Nick Fury dá um tiro no seu amigo do Peter Parker e você vê ele caindo. E o Peter Parker nem percebe que o Nick Fury está ali. Então, quer dizer que ele ainda não está com o seu sentido aranha ativado. Então, isso pode ser um indício que esse filme Longe de Casa seja antes de Guerra Infinita. O que é que você acha? Aí, a gente vê o fogo em Londres e você se pergunta o que é que está acontecendo. O Londres está pegando fogo e como o Homem-Aranha vai jogar teia em Londres. Porque Londres é mais rio, é Veneza, é Europa. Não tem muitos prédios como Nova York, como Brooklyn, como a cidade do Teoso. Aí, a gente passa por esse perigo e aí já vê a galera, o Homem de Areia enfrentando o Nick Fury e Maria Hill descendo a lenha, tiro para todo lado. E a gente se pergunta quem é que está trazendo esses elementos? o Homem de Areia. Daqui a pouco a gente vai ver o Homem de Fogo e aí você se pergunta quem é que está trazendo essa galera? Não sei. Vamos ver quem vai. Aí vem o elemento do fogo muito rápido, uma cena muito rápida e aí é mais elementos. A gente vê terra, fogo, aí vai ver o elemento da água e daqui a pouco vem o coração e todo mundo pela união dos seus poderes eu sou. Pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta. O novo traje que está sendo comentado muita gente viu no CCXP esse traje lá sendo exposto a gente vê o traje furtivo traje de fuga do Homem de Areia. Logo no começo do trailer a gente vê Nick Fury chamando eu queria lhe conhecer muito e eu tenho uma missão para você. Então Nick Fury vai pedir para o Homem de Areia ajudar ele em alguma missão que precise usar o traje furtivo à noite porque o Homem de Areia vai estar à noite não vai chamar a atenção àquele vermelho agora o preto não pode se esconder nos escuridões não vai ter beijo do Homem de Areia de ponta cabeça não. A gente vê o Homem Hídrico ou um elemento de água a gente não sabe quem trouxe esse Homem de Água aí. Esse Homem de Água surgiu do nada e depois corta a cena para o mistério a gente vê a cena do Homem de Areia Peter Parker sendo Peter Parker sem o traje do Homem de Areia sendo atacado pode ser que seja olha eu sou o mistério e eu vou dizer eu criei esse cara aqui e vou dizer que eu vou defender a Europa porque eu sou bonzinho mas por trás ele já está mandando e pulando para dizer que se esconder que não é ele para não chamar tanta atenção à destruição que está acontecendo na Europa e ele vai para cima e a gente já vê o mistério sem máscara sem aquela bola de cristal aquela bola de água dele que é comum a gente via nos filmes nas séries na animação e no desenho e aí a gente vê uma coisa que chamou a atenção foi o olho de Akimoto quando ele usa os seus poderes assim a gente vê o formato do olho de Akimoto que o Thanos tomou mas não é o olho de Akimoto é a simbologia do mistério várias animações no próprio traje no braço eleto do traje traz esse olho é algo ligado ao personagem não é o olho de Akimoto que muita gente suspeita que seja se você suspeita que é o olho de Akimoto comenta aí vamos fazer assim tudo que achar interessante você comenta aqui porque a gente quer trazer mais novidades para vocês beleza aí vimos um pouco do poder do mistério indo para cima indo para cima do elemento da água partindo com toda e ele usando seus poderes voando e por cima de uma fumaça parecendo o Goku em cima da nuvem mas é uma nuvem verde nuvem tóxica nuvem tóxica você é tóxico menino não use tóxico você não pode usar drogas e aí aparece a divulgação do mistério e diz olha os amigos soltam a piada isso é melhor do que o comer esse é o melhor do que o homem de ferro tem mais poder mas eu não comentei uma parte que não tem no trailer deixei para o final que pode ser um spoiler liga o spoiler alert spoiler alert toca o sininho toca o sininho toca qualquer coisa spoiler alert na animação Aranha Verso a Tia May ajuda o Peter Park acontecem algumas coisas no momento do Aranha Verso que os aranhas vão até a casa do Peter Park e lá tem a May diz olha eu sabia que vocês vinham por aqui tem uma coisa para eu mostrar para vocês é bate a Aranha Caverna Aranha Caverna onde o Peter Park guarda todos os seus trajes e aí a gente descobre que a Tia May sabia dos segredos do Homem-Aranha ajudava o Homem-Aranha né por grandes poderes trazem grandes responsabilidades então a gente fica vendo isso na animação e logo no filme no próximo filme do Homem-Aranha também traz a Tia May aí fica se perguntando por que a Tia May está ajudando o Homem-Aranha foi por causa na Guerra Civil ela já descobriu ou foi por causa que o Thanos instalou o dedo e matou todo mundo mas também tem uma cena isso vai ser no começo e também tem uma cena que nesse trailer que eu estou vendo não tem tem uma cena que o Homem-Aranha está pulando sobre um prédio e nesse prédio no fundo desse prédio era para estar o prédio o prédio dos Avengers dos Vingadores o prédio do Tony Stark o prédio dos Vingadores aí vem a pergunta será se foi destruído pelo Thanos ou ainda estava sendo construído naquela época de volta ao lar é muita coisa que se pergunta não sei se você está achando ele está jogando assim ideias para a gente sem dar spoiler isso é a melhor coisa que a Marvel sabe fazer eu comentei tudo o que eu achei desse filme eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado você vem cá vem cá chega aqui perto espero que vocês tenham gostado desse novo projeto novo cenário novo tudo desculpa pela bagunça dos negócios aqui mas espero que vocês tenham gostado desse projeto que eu trouxe aqui para vocês comentando o trailer eu preparei com muito carinho isso para vocês não se esquece de se inscrever em nosso canal seguir a gente nas nossas redes sociais e compartilhar com seus amigos e seguir o nosso site que sempre tem novidade a galera está produzindo muito conteúdo lá no nosso site muito obrigado e que a força esteja com vocês e o Merchan se curtiu esse quadro tem lá na loja NT o nosso parceiro está com preços maravilhosos valeu galera nerd fui tchau tchau